Oeste Rural, um grande parceiro de negócios, todos os domingos às 9h30. Oferecimento Cooper Alpha, aqui tem o que você precisa. Grupo Bugil, concessionário Case, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E Grupos Geradores de Energia, SELASA, elementos-chave em qualquer projeto. Bom dia! O Dia Mundial da Água está se aproximando. Faltam apenas 30 dias. Mas a Cooper Central Aurora e o Senar Santa Catarina já estão fazendo a sua parte. Para garantir água de qualidade suficiente para atender as necessidades do campo e da cidade, foi criado o Programa Nacional de Proteção de Nascentes. Segundo Leivor Canton, vice-presidente da Cooper Central Aurora, essa iniciativa vem ao encontro dos princípios do cooperativismo e agrega-se aos demais programas já realizados nas propriedades rurais. Cinco passos formam o programa criado pela Aurora e Senar. O primeiro é identificar o tipo de nascente. O segundo passo é o cercamento do local para impedir danos causados por animais. O terceiro é a limpeza ao redor. O quarto passo é o controle da erosão, para evitar que a enxurrada só terre as nascentes. E o quinto passo é o replantio de mudas e plantas nativas para formar a vegetação original. Voltamos em 30 segundos. Compadre, achei uma agropecuária que tem o que eu preciso. É agropecuária... Eu estava justamente pensando em te falar a mesma coisa. Eu achei uma agropecuária que o atendimento lá é muito especial. As pessoas estão sempre dispostas a te ajudar. Aí eu estou falando de agropecuária... Não, não, não. Mas a minha agropecuária tem o que eu preciso aqui na cidade. E a minha tem o que eu preciso lá no campo. Agropecuária Alfa. Olha ali. Não é que essa agropecuária é boa mesmo? Ou assim, é? Agropecuária Alfa. Aqui tem o que você precisa. Grupos geradores de energia Serasa. Programados para entrar em ação 10 segundos após a queda de luz. Aseguram energia confiável para agricultores, produtores de leite, suinocultores e empreendimentos de qualquer porte. Como hotéis e restaurantes, supermercados, condomínios, indústrias e construção civil. Modelos de 11,5 a 750 KVA. Sua propriedade merece um gerador de energia Serasa. Elemento chave em qualquer projeto. E a cooperativa central Aurora entra na guerra contra a dengue. O objetivo, segundo Mário Lanznaster, é sensibilizar as pessoas para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e a febre chikungunya. O material utilizado pela Aurora já foi distribuído para as demais unidades. Abrimos o programa de hoje falando sobre proteção de nascentes, programa do Senar, SC e Aurora, que pretende conscientizar as famílias rurais a cuidarem melhor da natureza e das nascentes em suas propriedades. Pois o Oeste Rural mostrou, no ano passado, os problemas causados pelas chuvas torrenciais e enxurradas que levam embora a paliada que cobre as lavouras no sistema de plantio direto e que podem levar alguns anos para se regenerar. Vale a pena rever essa reportagem. Rodrigo Alessio, agrônomo e estudioso do assunto, participa dessa matéria. O Oeste Rural foi até o interior de Faxinal dos Guedes, onde a maioria dos produtores utiliza a agricultura de precisão e a paliada das culturas para melhorar o pH do solo. Mas as enxurradas do mês passado surpreenderam até os produtores mais experientes e levaram embora a camada fértil da terra. A lavoura de 70 hectares de trigo de alta tecnologia do produtor Kiko Fontana mostra as marcas da erosão deixadas pela água. O administrador da granja admite que ninguém esperava tanta chuva. Se tivesse feito uma cobertura, já tinha solucionado o problema. E é muita chuva também, pouco espaço de tempo. Um pouco é isso também, um pouco falta a palhada, somente isto. Deixamos a propriedade dos Fontana para trás e fomos para outra granja do município, que também sofreu com as chuvas de julho. É a propriedade do produtor Carlão Alessio, tocada por ele e pelos filhos Diego e Rodrigo. Solos desestruturados e produtores rurais muito preocupados. Este é o cenário deixado pelos temporais que castigaram Santa Catarina no mês de julho. Nós demoramos para construir um ponto de matéria orgânica quase 10 anos, para te elevar na tua análise química um ponto de matéria orgânica no teu solo. Uma chuva dessa pode simplesmente acabar com tudo em poucos instantes, entende? É um excesso enorme, o solo não tem toda essa capacidade para absorver esse excedente. Essa água vai percolar para algum lugar, isso é normal, e os estragos vão surgir e são visíveis aí. Com diversos cursos em agricultura de precisão e vice-presidente da Federação Brasileira de Plantio Direto por Santa Catarina, Rodrigo dá a receita para manter um solo protegido e livre de erosão. Cultura permanente no solo, né? Ocupar esses intervalos outonais entre, por exemplo, milho em sucessão com trigo, ocupar esse espaço outonal que tu tem com outra cultura, entende? Essa cultura, além de proteger teu solo, vai evitar, vai quebrar a energia cinética da água e vai evitar todo esse processo erosivo que a gente está visualizando no campo. Em algumas situações, apelar para o terraceamento, curvas de nível, bacias de captação, né? Para que a gente possa manejar essa água, porque esse excedente não vai ser absorvido, nós temos que direcionar ele para fora da lavoura. Um problemão aí para os grangeiros que têm suas lavouras sem áreas declivosas, sem terraços, pois além da paliada, as enxurradas levam também os nutrientes. E você vai ver depois dos comerciais. Novas cultivares de milho desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa da IPAG em Chapecó podem animar produtores a plantar em áreas maiores na próxima safra. E ainda, Show Rural Copavel supera número de visitantes do ano passado. Essa, o seu Alves Verardi lá de Chaxim, vai gostar. O Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Grupo Bugio, Aurora, Osesc e Grupo Geradores de Energia Serasa. Quer um presunto saboroso? É Aurora, aprovado por mim e pela Dona Ana. Né, Dona Ana? Menino esperto, hein? Esperto mesmo. O presunto da Aurora é mesmo delicioso. Feito com carnes selecionadas, perfeito para o meu sanduíche. E para a minha receita também. Viu só? Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. A Aurora, a hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Nascemos no campo. Somos feitos de sol, chuva. Somos feitos de aço. Vivemos de desafios, de grandes sonhos. É isso que nos alimenta e nos torna mais fortes. Enxergamos longe, porque sabemos que podemos ir sempre além. O Gil Tratores Case. Nós acreditamos na agricultura. Você sabe o que é uma cooperativa de infraestrutura? Em Santa Catarina, elas são um modelo para o futuro. São 30 cooperativas atuando no abastecimento de energia elétrica com tecnologia e sustentabilidade. Elas levam qualidade de vida para mais de 280 mil famílias em diversas regiões do Estado. Eu moro há mais de 40 anos aqui e quem trouxe energia foi a cooperativa. E você, vem junto para esse futuro? Acesse cooperarofuturo.com.br e saiba mais. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. O uso cada dia mais intenso da terra reduz a vida microbiana dos solos. A adubação biológica devolve a vida microbiana à terra. Estamos obtendo já bons resultados. Nós temos as áreas com pisoteio de gado. No inverno nós colocamos o gado na lavoura. As raízes, elas têm maior facilidade de descer, de aprofundar. Onde que antes elas vinham se curvando para o lado, elas não se desenvolviam dessa forma. A raiz, ela desce mais profundamente para pegar água, pegar nutriente. O crescimento radicular é enorme e isso vai resultar em produtividade com certeza. Para mais informações, ligue para a Confortin Distribuidor em Chapecó, 3905-1300. Para a Tela Santin, ótimo não é o suficiente. Tela Santin atende clientes e empresas que exigem qualidade e durabilidade. Ao pensar em telas para aviários antiverrugem, revestidas com PVC, 100% nacional, Tela Santin, há 38 anos, produzindo telas para a cidade e para o campo. Cercou, tá seguro. Tela Santin, na rua 21 de abril, telefone 3324-2047, Chapecó. Expo Direto Podrijal, negócios que inspiram no amanhã. Expo Direto Podrijal, vem participar, vem fazer acontecer. De 7 a 11 de março, venha para a 17ª edição da Expo Direto Podrijal. A principal feira do agronegócio brasileiro espera por você. Realização Podrijal. Patrocínio Governo Federal, Bancos do Brasil. Expo Direto Podrijal. O alto custo de produção do milho em relação à soja e o excelente preço da oleaginosa tem sido um dos motivos do desinteresse dos produtores rurais em plantar o cereal em Santa Catarina, estado que mais consome milho no Brasil. Pois o CEPAF, Centro de Pesquisas da Epagre, Chapecó, desenvolveu três variedades de milho para a agricultura familiar, que pode servir de estímulo aos produtores voltarem a plantar o cereal. As variedades Fortuna, Catarina e Colorado foram desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar, o CEPAF, da Epagre de Chapecó. O grande diferencial desses materiais que a Epagre desenvolveu no CEPAF, que é o Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar lá em Chapecó, é que são materiais que apresentam, como uma das principais características, grande rusticidade. Então, são materiais que se destacam pela resistência à seca, a condições de solo também, às vezes, de baixa fertilidade, com pouca correção. Então, são muito adaptados também à condição da produção da agricultura familiar catarinense. Então, uma outra característica que eles apresentam é o grande empalhamento da espiga. Ela fica bem fechada de palha e isso, para o agricultor que armazena o milho na propriedade, é muito favorável, reduz a incidência de insetos que atacam o milho armazenado. Você pode usar a semente produzida para fazer a próxima safra novamente. Então, isso reduz muito o custo da lavoura e o agricultor tem autonomia sobre o gerenciamento da sua própria lavoura. Aqui na cozinha, essas variedades de milho produzidas pela Epagre revelam todo o potencial. A farinha, que hoje está sendo usada no preparo da polenta e de uma típica macarronada, é de excelente qualidade, mais nutritiva e saborosa. Já conquistou a preferência dos produtores. E para os consumidores, bem, nós vamos ver em seguida. Tudo estava delicioso. A polenta, a galinha caipira, as massas. E tem mais. Além do sabor, o diferencial nesses alimentos é que eles não têm glúten. Uma demanda crescente do mercado de produtos diferenciados. Se alguém precisar, quiser, estiver interessado, a gente, na próxima colheta, a gente guarda. Para eles, porque a gente guarda, armazena, de um ano para o outro, a semente. E você está disposta a compartilhar essa semente com outros produtores? Sim. Diz o italiano que na mão se lava aquela outra. Entendeu? Com uma mão se lava a outra. Então, assim, que a gente, antigamente, também era assim. A gente compartilhava, trocava as sementes. Então, tem que ser assim, né? Como a gente teve a graça de receber essa semente de boa qualidade, a gente também vai fornecer. Mais informações sobre essas variedades de milho podem ser obtidas no Centro de Pesquisas da EPAGRE, em Chapecó, o CEPAF, ou com os extensionistas aí do seu município. Obrigado ao Eunir Malgarese, que produziu e enviou essa matéria ao Oeste Rural. Veja a seguir. Matéria gravada no estande do Iapar, no Show Rural Copavel. Você vai constatar as perdas provocadas pela erosão em lavouras mal manejadas. E Rogério Rizardi diz que agronegócio vai bem e produtor continua buscando conhecimentos. Nós já voltamos. O Oeste Rural, oferecimento Cooperalfa, Grupo Bugio, Aurora, Osesc e Grupo Geradores de Energia Serasa. Concisa, pavimentação e terraplanagens também optou em receber diretamente em sua unidade industrial o óleo diesel Arla 32, graxas e lubrificantes do TRR Safra Diesel. Primeiro, a entrega rápida, abastecimento de nossas máquinas e equipamentos sem problema nenhum. Segundo, redução de custo, porque se você for abastecendo um posto normal, você vai pagar bem mais caro. E terceiro, qualidade. Qualidade no combustível é muito interessante, porque nós vamos ter problema pela frente se tiver um combustível de má qualidade, tipo o diesel S500, S10. Precisa ser um produto de qualidade. Outro fator importante que não devemos esquecer é a utilização do Arla. E nós utilizamos, então, o tanquinho de Arla também no abastecimento de nossas máquinas, como cumprindo a legislação brasileira. Concisa e TRR Safra Diesel. Confiança na qualidade do produto e rapidez nas entregas. Se você procura aves para postura e pintos de um dia, vai encontrar na agropecuária chapecoense. Mudas de flores e hortaliças, grande estorte de rações para aves e codornas, todas as marcas de rações para cães, gatos e outros animais, e produtos de higiene e conforto para sua companheirinha. Agropecuária Chapecoense, onde os clientes são recebidos como velhos amigos, na Neneu Ramos, saída para o bairro seminário Chapecó. Precisou de gás? Ligue para Chapecó Gás, plantão até as 22 horas. Diz que entrega 3331-2576. É só ligar. Chapecó Gás. Qualidade Ultragás. Rua Cândido Portinares, esquina Afonso Pena, bairro Bela Vista. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã. Expo Direto Cotrijal, vem participar, vem fazer acontecer. De 7 a 11 de março, venha para a 17ª edição da Expo Direto Cotrijal. A principal feira do agronegócio brasileiro espera por você. Realização Cotrijal. Patrocínio Bradesco e Sistema Osserg, Sescope e RS. Expo Direto Cotrijal. Ao precisar de peças para o seu importado ou nacional, Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência para a sua maior segurança. Seco tem sucatas inteiras de veículos sinistrados para desmanche. É só ligar 8409-8275. Seco envia a peça e você a recebe em poucas horas. Seco Sucatas, na rua João Martins, em frente ao Davi Frigieri, Chapecó. Seco lembra, se for dirigir, beba leite. A Galeteria Bela Vênito agora também é pizzaria. Serve pizza à la carte de terça a domingo à noite e pelo sistema teleentrega. É só ligar almoço somente 16h50. Venha saborear a pizza à la carte, o galeto Primo Canto e um bom vinho na Galeteria e Pizzaria Bela Vênito, no Calçadão, em Chapecó. Frutas e hortaliças fresquinhas, só na sensação da fruta. Tomates 100% livres de agrotóxicos, sensação da fruta. A fruteira de quem cuida da saúde. Rua Nenê o Ramo, junto à parada de ônibus, quase esquina com o Calçadão. Dedetizadora Catarinense, atuando no combate de insetos, roedores e mosquitos da dengue em áreas urbanas e rurais. Agora concurso sobre a eliminação de pragas para agricultores. Dedetizadora Catarinense, 3329-3017, Chapecó. Atenção produtor, adquira na AgroSul, homeopático da Minerfos Antimastite, 20 quilos por 245 reais. Ivernectina 3,5, 500 ml por 190 reais. AgroSul, na São Pedro, próximo à Aurora. Show Rural Copavel, apoio Agro, Campo e Cidade, em Chaxim, representantes das sementes Isla para toda a região. Faça o seu pedido pelo telefone 8421-1640. Tem variada linha de rações para cães e gatos, sal mineral e produtos veterinários, na Duque de Caxias, em frente a Cressol, em Chaxim. Madercal, precisou de paletes? Faça como as agroindústrias, ligue para Madercal, em Cordilheira Alta, ou envie seu e-mail para comercial, arroba comercial, ponto com, ponto br, telefone 33580221. Sermac Equipamentos, concessionária Yamar Construção. Não deixe a crise passar, aproveite para comprar agora sua carregadeira Mustang ou reto escavadeira. Ligue e negocie, 3329-9994, bairro Andorado, Chapecó. Galeteria Bela Vêneto, agora aberta também, às segundas-feiras, ao meio-dia, para almoço, no Calçadão, em Chapecó, com estacionamento privativo. Automecânica Pabocar. Revisão de freios, suspensão, embreagem, injeção eletrônica, geometria. Você pode confiar nos profissionais da Automecânica Pabocar. Completa a sessão de peças, Rua Santos Dumont, bairro São Cristóvão, Chapecó. E Tela Santin, cercou, dá seguro. Sem a participação das grandes montadoras de máquinas agrícolas, afiliadas da Abimac e Anfávia, e com uma semana de muita chuva, o show Rural Copavel bateu seu próprio recorde. E mais de 200 mil produtores cruzaram os portões do Centro Tecnológico daquela cooperativa entre os dias 1º e 5 de fevereiro, em Cascavel. A equipe do Oeste Rural viajou ao Paraná, na sexta-feira, dia 5, apostando na previsão sem chuva, pelo menos até o final da tarde. E a previsão estava certa. Na passagem pelo trevo de Capanema, cruzamos por comboios de carretas e bitréns, transportando soja e milho do Paraná e Mato Grosso para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Finalmente, a chegada. 11 horas da manhã, de céu azul. Logo na entrada, inúmeras empresas fabricantes de equipamentos mostram que a área tradicionalmente ocupada pelas montadoras não ficou vazia. São inúmeras fábricas que aproveitaram os espaços privilegiados para expor em suas tecnologias. Apesar da crise que o país está vivendo e que afeta todos os setores da economia, os produtores rurais de Santa Catarina, do Paraná, do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul não deixaram de visitar esta feira de tecnologias agrícolas aqui em Cascavel. Mesmo com a ausência das grandes montadoras de máquinas agrícolas, o número de visitantes já ultrapassou os 200 mil. ainda ontem, quinta-feira, penúltimo dia da feira. Exatamente 235 mil pessoas cruzaram os portões daquela mostra este ano. As ruas cobertas proporcionavam conforto nos deslocamentos de um lado para outro do parque tecnológico, para um público de todas as idades, mesmo com altas temperaturas. Às vezes, era preciso dividir espaço com o tercevejo da soja caçados pelas ruas cobertas. Uma vista aérea gravada pelo cinegrafista Exildo Dalmoro mostra toda a beleza do Jardim Colorido, cartão postal da feira, e de onde os visitantes aproveitam para fazer uma selfie e levar para casa uma romântica recordação do show rural. O IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, parceiro do show rural Copavel, desde sua primeira edição, mais uma vez levou a Cascavel um simulador de chuvas para mostrar na prática a importância da manutenção dos terraços, mesmo em lavouras que utilizam o sistema de plantio direto. Então, a gente simulou isso para mostrar para o agricultor que em plantio direto você tem erosão, sim. Ela existe e ela não pode ser zerada. Só que quando você faz o plantio direto corretamente, você consegue minimizar significativamente os gastos, tanto com cálcio, fósforo, potássio, magnésio, quanto com perda de empalhada, ou seja, você consegue aumentar a qualidade do teu plantio direto com maior quantidade de massa, cobrindo o solo, e você consegue aumentar o teu lucro no final da história. A pesquisadora da área de solos do Iaparda faz questão de mostrar ao oeste rural o volume de água que escorre de um cano ligado a uma parcela bem marejada, com palhada e terraço, e a quantidade de água do cano ligado a parcela com pouca palhada e sem terraço, e o volume de nutrientes perdidos. A gente conseguiu quantificar com essa simulação quanto ele perderia se ele tivesse zero de cobertura. ele perde uma média de R$ 427,00 por hectare ano em adubo. Isso é um dinheiro que sai do bolso dele. E a gente conseguiu demonstrar isso em parcela com curva de nível e com plantio em nível. Ou seja, se você não faz isso também, que é outras duas ferramentas que você tem para auxiliar o plantio direto, que é curva de nível e plantio em nível, você perde mais ainda. Só a palhada não resolve. O plantio direto é uma ferramenta. Nós somos obrigados a usar várias ferramentas no sistema plantio direto, não é só plantio direto, é um sistema. Aí sim você teria um plantio de melhor qualidade e conseguiria atingir o teu objetivo, que é aumentar o teu lucro. Esse plantio direto que nós temos visto hoje, ele não está cumprindo com a sua função. Ele está enganando o produtor e o produtor está indo muito nessa de que ele pode tirar o terraço e ele não vai ter erosão. O plantio direto não resolve a erosão. Ele minimiza, mas ele precisa de outras ferramentas adicionais. Rogério Rizardi, coordenador do Show Rural, falou com exclusividade para o Oeste Rural sobre a feira deste ano e sobre o alto custo do milho pago pelas cooperativas para a produção de rações. Todas as nossas expectativas se superaram e talvez a melhor delas, não só pelo número, como pelo astral, pelo estado de espírito, pela performance que a gente sentiu das pessoas que aqui participaram, com a vontade de aprender, vontade de estar interagindo, vontade de aproveitar esses mais de 4 mil pesquisadores que estão aqui em todas as áreas, dispostos a passar informação e passar orientação. E isso é o grande fruto do nosso trabalho, porque nós temos certeza que isso vai alavancar novas oportunidades, novos horizontes lá no campo, novos patamares de produtividade, o retorno mais digno para a atividade. Talvez a Copa Vela não tenha sentido ainda o problema, ou já esteja sentindo o problema do milho, do preço do milho. Vocês estão mais próximos lá no Mato Grosso. Lá no oeste de Santa Catarina, seus colegas cooperativistas, Mário Lanznaster, Márcio Jordão, Zésio Pedroso, da FAESC, estão de cabelo em pé com o preço do milho para a produção de aves e suínos. Eu acho que tem uma incógnita com o milho, na verdade. Isso não é a primeira vez que acontece. Você vai, quando tem super oferta, vai matando, vai matando o preço, você acaba desestimulando o plantio. E agora acaba acontecendo isso, além de ter uma exportação, além do que devia ter sido feito. Ah, não, não. Devia ter sido feito. Tem que exportar mesmo. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar mais o potencial de produzir e se organizar mais comercialmente nesse aspecto. Vai faltar agora e vai estar caro, mas vai ganhar quem tem milho também para vender. Então, uma coisa equilibra a outra. Quem vai perder é frango, quem vai perder, talvez, é a pecuária, que precisa como ração a suinocultura. Mas é bom nós entender também que não adianta acabar com milho, que um dia tu paga caro por isso também. E domingo que vem, o coordenador do Show Rural fala sobre a crise econômica no país e a ausência das grandes montadoras de máquinas na feira desse ano. E ainda, Iapar leva para Cascavel o velho trigo morisco e armadilhas caseiras para o controle de insetos na produção de hortaliças. Não perca! Domingo que vem, às nove e meia, no Oeste Rural. E a Expo Direto Cotrijal, outra grande feira de expressão internacional, fez o seu lançamento na última terça-feira no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, em Porto Alegre, para autoridades, expositores e empresários do setor do agronegócio. A feira abre no próximo dia 7 de março em Nometoque e são esperadas delegações de 70 países, a maioria africanos. E você poderá rever integralmente este programa pelas redes sociais. Acesse o YouTube, digite o Oeste Rural e a data de hoje. E também pela TVCOPSC da FECO Agro em horários alternativos. Obrigado pela companhia. Uma boa semana a todos.